O feto foi encontrado por volta das duas horas da tarde nessa calçada na rua Senador Areia Leão, bairro Mafuá. O cordão umbilical não chegou a ser rompido e ainda estava ligado à placenta. Com cerca de 15 centímetros, o feto já apresentava boa parte dos membros formados. Só a perícia criminal pode apontar a quantidade de semanas e possivelmente o sexo. Segundo os moradores, o feto foi visto primeiramente por um adolescente que passava na rua. Ele veio de lá para cá, ele viu a criancinha que foi jogada, né? Aí ele veio e bateu aqui na porta da senhora aqui, dizendo que tinha um menino morto na calçada. Aí ela pegou, se levantou no local que ela estava dormida, se levantou. Aí veio ver o que era, era a criança lá jogada. Agora ninguém viu quem foi, ninguém sabe quem foi. Policiais do primeiro batalhão foram ao local, mas não quiseram gravar entrevistas. O feto foi levado para o Instituto Médico Legal. O caso será agora investigado pela DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Aqui na rua Senador e a Leão, tem várias câmeras de segurança na frente das residências, como essa daqui, que fica bem próximo do local onde o feto foi encontrado, o que pode ajudar nas investigações.